Oi pessoal, meio de 14, chegamos a Comfort House, móveis, estofados, camas e muito mais que a gente vai começar a mostrar pra você a partir de agora aqui na Central da Notícia, inclusive pro Dia dos Pais uma baita sugestão é essa cadeira do papai que eu estou agora, viu? Deixa eu dizer uma coisa, é facinho você comprar porque os produtos são de qualidade, divide no cartão em até 18 vezes, faz crediário e fica aqui na Lourenço Prado, facinho, facinho, facinho e essa cadeira do papai é uma das opções que você tem para o Dia dos Pais aqui na Comfort House, você tá vendo aí ó, tem painéis pra TV estofados, sabe aquele sofá que você queria? Maria, aproveite o Dia dos Pais e venha comprar de presente minha senhora, verdade presente pro pai, por que não? Sabe por quê? Pro pai assistir futebol, pra assistir o final das Olimpíadas, é no sofá que a família se encontra, eu tô aqui inclusive com a Luciana que ó, é ótimo, excelente pra ajudar você, independente do lugar que você mora, independente do que você, do espaço que você tenha, a Luciana também vai te ajudar em tudo isso. É ou não é, Luciana, bom dia? Com certeza, com certeza, aqui a gente tem uma variedade muito grande de estofados, tá? Várias medidas, várias cores, pra ambientes pequenos, apartamentos, modulados, de repente a pessoa quer colocar um sofá de canto num lugar específico, tamanho específico, tudo isso a gente faz, a gente vai até a casa da pessoa se for necessário, tiramos as medidas, entendeu? E fazemos de acordo com o que a pessoa quer. Era justamente isso que eu queria falar, às vezes a pessoa tá morando em apartamento, essas casas, já ou recentemente, quase 5 mil moradias, que não são enormes, ou seja, não é porque a casa não é grande, que não cabe um sofá como esse, esses sofás novos. Enfimável, retrátil, reclinável, de molas ensacadas, que hoje em dia o sofá, assim, né, do momento que tá usando é igual esse que a gente tá sentado, você tá vendo o conforto desse sofá? É um sofá com 200 molas ensacadas por assento, a fibra aqui é de silicone, que não vai deformar, então a durabilidade é muito maior. Eu vou contar um negócio pra vocês, dá até pra dormir nesse sofá, sabe? Dá pra dormir, por isso que tem as molas ensacadas, porque aqui no assento fica literalmente igual colchão, de molas ensacadas. Bom, Lu, além dos sofás que eu sei que vocês vão encontrar, aquele pra você que mora em apartamento, pra você que tem uma sala pequena, pra você que tem uma sala enorme e precisa fazer um negócio bonito, tudo isso você encontra aqui, mas não são só estofados, tem cama, cama box, tem colchões, tem poltronas, que são lindas, inclusive eu pedi pra Lu pra gente conversar aqui, porque, aliás, eu gostei das duas, uma de biblioteca e outra de jornal, que por acaso puxa, né, o que eu gosto bastante, ou seja, a opção é que não falo. Verdade, aqui também a gente tem uma variedade muito grande de poltronas, né, lisas, estampadas, de pé palito, outros tipos de pé, então a gente tem de grife também, aquelas Charles M's, a gente tem todo um repertório aí bem grande de poltrona também decorativa, tá? Pé giratório, tem tudo que você, a gente tem, tudo que você precisar, imaginar, você viu na internet, pode vir aqui que a gente tem também. Sabe o que é melhor? É mais barato que na internet, viu? Tem sempre promoção, passe pela loja, de verdade você vai ver, às vezes você fica achando, ai, é caro, só rico que tem, mentira, não é nada disso, mesmo porque, conta aí, em quantas vezes eu posso parcelar? Mesmo porque a gente parcela em todos os cartões de crédito, em 12 vezes sem juros, se você precisar parcelar mais, entendeu, a gente tem também 18 vezes sem juros, fazemos o crediário. Ah, então, se eu quiser, por exemplo, vir aqui comprar aquela cama ali que é enorme, por exemplo, que eu tô vendo ali do lado, enorme mesmo, pra mim, trocar a cama do quarto da filha, do filho, dá pra fazer um pacotão e fazer tudo no crediário? Dá pra fazer um pacotão, fazer tudo no crediário, tá bom? A gente passa pelo crediário da losango, e tem cartão também que a gente faz em 18 vezes. Muito interessante, Lu, obrigado, eu vou levantar, vou pegar o Leonardo de surpresa, sabe por quê? Eu vou mostrar o colchão enorme que eu falei, que tá aqui atrás do Leonardo, e é um colchãozão mesmo, você precisa aproveitar, vou até, pra vocês terem uma noção, até eu sentado nele aqui, não vou deitar, porque, né, você já tá vergonhoso demais, eu passando vergonha aí, deitado nos sofás em pleno horário do almoço. Mas é o seguinte, olha o tamanho dessa cama, você compra essa cama pra você e pro seu marido de dia dos pais, aproveita, compra a cama pro quarto dos filhos, renova, muda, vai pro que é novo, pro que é tecnológico, pro que garante noite de sono perfeita, já põe no pacote um sofá pra sua sala também, já coloca, é, precisou, ó, até mesa de jantar tem aqui, vocês tão vendo aqui, tá bem aqui, o Leonardo tá mostrando pra vocês, até mesa de jantar se encontra aqui, escuta o conselho do Boni, vem pra cá, compra o presente do pai, seja ele a poltrona do papai, seja ele uma cama nova, seja o sofá pra ele ver jogo de futebol e assistir jornal em família com você durante a noite, pra descansar e relaxar, e parcela tudo, em até 18 vezes sem juros, além de poder parcelar em mais vezes no crediário aqui da loja. Faz o seguinte, venha ver como vale a pena dormir bem, ficar bem, estar bem.